Olá pessoal, hoje vou apresentar o funcionamento deste motor de Stirling Alpha e apresentar na prática o principal efeito do regenerador. Primeiramente vou explicar o funcionamento deste motor de Stirling Alpha. Este pistão frio faz a compressão do fluido de trabalho para dentro do cilindro quente na qual este ar expande de tamanho, movimenta o pistão que produz assim o trabalho. Em seguida este pistão frio suga o ar quente do cilindro quente na qual ocorre a contração do ar e movimenta sugando o pistão quente novamente. E assim novamente repete-se o ciclo. Resumindo o funcionamento do motor, o pistão frio é responsável pela compressão do ar e descompressão do ar e o pistão quente é responsável pelo trabalho do motor. Estas duas áreas mortas localizadas nesses dois cilindros, elas são dois espaços não ocupados. Elas são necessárias justamente para reduzir a compressão, porque o vidro não permite a transferência suficiente do calor externo para o interior do cilindro, obrigando assim uma área morta para reduzir a compressão. Conversando com uma pessoa do Youtube, ele havia comentado que em seu motor havia instalado em seu interior lã de aço para regenerar o calor interno. Assim decidi fazer um teste na qual eu fui surpreendido. Deixo à disposição na descrição de texto abaixo deste vídeo o link do canal dele. Antes, sem o regenerador, o motor mal atingiu 1000 RPM, como pode ser acompanhado nesta etapa de vídeo. E agora o resultado com o regenerador. 1267, 77. Praticamente 1300 RPM. Ele tende a se manter em torno de 1200 RPM. E o torque se manteve até superior em relação ao anterior, sem o regenerador. Desliguei a chama e farei uma medição prévia da temperatura que o cilindro quente esteve. O motor operou na faixa de 345 graus Celsius. Para os próximos dias, irei apresentar o meu recente motor ALF-ROSE-YOK. Na qual já está construído. Só falta produzir um vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL